Você que acompanha a nossa queridíssima Rádio da Fraternidade, que não me conhece ainda, quem não me conhece, eu sou Cláudia Dutra, no momento diretora de marketing da Rádio Rio de Janeiro e apresentadora do programa Movimento Espírito em Foco. E estou aqui para desejar a você que nos acompanhou durante todos esses anos, que nos deu tanto apoio no ano de 2019, que foi um ano importantíssimo para a rádio. Nós queremos desejar a você um Natal de muita paz, de muitas alegrias, de muitas tranquilidades e um ano novo repleto de esperança e fé, porque nós vamos chegar lá. Boas festas a todos! Boas festas a todos!